Alex Pontinegro, amigos da TV Web Guarani, nossa equipe de reportagens como é de praxe nessa manhã de segunda-feira aqui no comando da Guarda Municipal, justamente aqui ao meu lado está o comandante André Campello ele que relata pra gente quais foram as principais ocorrências do último final de semana, André, bom dia Bom dia Chico Nevo, bom dia a todos os telespectadores a Guarda Municipal atendeu algumas ocorrências que chegou via telefone de praxe tivemos aí uma ocorrência onde nós fomos solicitados por telefone onde um elemento, um indivíduo, realizou um furto, furto de um rádio, um radinho de pilha de uma pessoa ali no centro, na proximidade ali da rua Hermínia Mendonça próximo ao número 52, a equipe foi ao local, conseguiu identificar o elemento que estava nas proximidades a vítima confirmou e quis representar contra o mesmo, onde foi dado voz de prisão e conduzido este elemento e a vítima até a delegacia de Horizonte para que fosse realizado o procedimento André, denúncias dão conta de que aquelas pessoas que trabalham como flanelinhas estariam ali naquela... não seria assim necessário uma espécie de cadastro assim não sei se é da alçada da guarda ou de quem quer que seja a quem interessar no caso, né? É muito importante que faça uma vestourinha nesse sentido também para que dê aquela sensação de segurança no centro também, né? Com certeza, Chiquinho Nós sabemos que tem pessoas que estão circulando dentro do município onde a guarda municipal observa o comportamento dessas pessoas a maioria em sua parte, elas não utilizam os documentos isso dificulta muito o trabalho que a gente realiza Quando a gente aborda um elemento ou uma pessoa suspeita que não tem documento é necessário que muitas vezes a gente tenha que fazer um procedimento até uma delegacia para ver realmente o que é que se trata de quem é essa pessoa, quais os seus antecedentes, se realmente é um cidadão com relação a esse trabalho de flanelinha É sim importante fazer um trabalho de cadastramento cadastrar essas pessoas para que a gente possa ter controle e saber realmente e passar segurança para as pessoas que estacionam seus veículos Há já visto a gente ter recebido já algumas reclamações de pessoas dando conta de que muitas dessas pessoas que se propõem a fazer esse trabalho de flanelinha muitas vezes eles chegam de forma às vezes arrogante e às vezes também abordam as pessoas exigindo alguma quantia, algum valor Então sim, a gente tem observado, essa pergunta é muito importante a gente vai estar sim se reunindo com os órgãos competentes e participando para que a gente possa ver a possibilidade de fazer esse cadastramento dessas pessoas Falei assim porque foi vinculado no programa Ponto a Ponto com Alex Montenegro que um determinado flanelinha estaria agindo e para surpresa de todos, esse mesmo flanelinha teria nada menos, nada mais do que 10 homicídios na cidade de Rursos ou Morada Nova aproximadamente quer dizer, um absurdo, né? Com certeza, uma pessoa que responde, que tem todo um passado vários homicídios, né? Pessoa essa que com certeza não tem nenhum tipo de conduta para que possa estar resguardando ou guardando o veículo de uma pessoa que coloca ali na rua, né? Ou seja, pessoa que não tem uma conduta, uma boa conduta Então a gente está observando sim Já tivemos aí, já realizamos algumas abordagens em outros momentos a pessoas onde nós identificamos também um passado manchado aí pela justiça E assim, a gente vai estar trabalhando, como eu estou colocando É importante a gente ter conhecimento fazer esse cadastramento para identificar e separar realmente o cidadão A pessoa que está disposta a fazer o trabalho e garantir, dando segurança as pessoas que estacionam no centro, bem como aqui no corredor comercial para que a gente possa tirar de circulação as pessoas que não têm uma conduta para nenhum fim dessa natureza Olha, é importante frisar também que um flanelinha em determinado momento, se tiver esse documento, já passa a ser um suspiro Com certeza, até que se prove o contrário, a lei diz que todos são cidadãos, né? Mas para a gente, quando a pessoa anda sem o documento, que é de porte obrigatório para que a gente possa realizar em uma abordagem, saber quem é essa pessoa o seu passado, identificar Quando a pessoa não usa, a pessoa deixa a desejar Ou seja, para nós, a gente siga o nosso pulo, a gente entende até que se prove o contrário, é um suspeito sim André, sobre a questão aí, há um comentário que a Guarda Municipal estará desfilando no próximo desfile, do dia 7 de setembro, tradicional desfile da independência Há uma preparação sobre os guardas aqui? Já, Chico Neto, nós já iniciamos as atividades A gente faz uma preparação bem antes, para que a gente possa alinhar todo o efetivo Começamos hoje o treinamento de Ordem Unida Onde a gente vai ter o desfile do 7 de setembro A Guarda Municipal vai participar, sim, desse desfile E é importante a gente deixar o pessoal preparado para fazer um desfile de excelência Telefone da Guarda, André? 9211-0286-9985-2356 Tá aí, foram essas as informações O plantão da Guarda Municipal, aqui no município de Pacajus Eu volto com você, Alex Montenegro